Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu quero deixar uma informação muito importante O que tem acontecido atualmente no mercado, fiquem atentos Está acontecendo muito golpe, então você que ainda não domina 100% as redes sociais Tem dificuldades, não sei se você já percebeu Que os bancos, as instituições que prestam serviços Eles querem cada vez mais que você manuseie, que você trabalhe com o seu celular Que você se credencie, se você se cadastre através do seu celular Então eles estão encurtando cada vez mais isso Hoje bancos fazem transações piques pelo celular, tudo eletrônico Então fica atento, porque tem muito golpista O crime organizado hoje ele contrata hackers, ele contrata pessoas que tem um estudo Facilidade de mexer com as mídias sociais De criar links que vai direcionar a sua conta O domínio do seu celular Para que eles entrem e façam a limpa Então esta dica é muito importante Tome muito cuidado com links que estão te mandando Bancos, instituições sérias Eles não mandam link sem você ter pedido Para você pagar alguma coisa E outra informação Quando ligarem, querendo dar golpe Falando que o filho, que a mulher, que o pai, que a mãe, que a galinha, o papagaio Ele está preso Ou está precisando de dinheiro Toma cuidado também Outra informação importante Vamos dar um exemplo Um carro ele custa 30 mil reais E aí alguém vem te oferecer por 10 mil reais É golpe É golpe, não caia em contos de fada Ninguém dá almoço grátis Então entenda isso E pare de cair em golpe Seja feliz